Em Pojuca, isso, né? Em Pojuca, o cara confessou ter tocado fogo na casa da ex-mulher. Foi verdade, falou pra Adelson. Falou pra Adelson? Falou pra Adelson. Bota o Adelson aí. Bota ele lá. Olha aqui a delegacia da cidade de Pojuca, a 90 quilômetros da capital baiana. Este homem está preso, acusado de meter fogo na casa da companheira dele, ou da ex-companheira. Ele vai contar tudo agora. O seu nome completo é? Israel. Como? Israel Santos. Conhecido como? Neném. Neném ou? Ou? Pé na cova. Pé na cova. Conhecido como ele mesmo tá rindo, viu? É ele mesmo que tá rindo, viu? É, porque tem um monte de porreta aí que fica achando ruim. É ele mesmo que tá rindo. Sim, conhecido como Pé na cova, não é isso? Com certeza. Pronto. É verdade que você meteu fogo na casa da sua mulher ou da sua ex-mulher? É ex ou atual? Ex. Ex. Por quê? Cachaça? Com certeza. Encheu bule de cachaça? Deu isso aí. Sim, você... Agora, eu quero entender o seguinte. Existe alguma rixa entre você e alguém dela ou ela mesma? Ninguém. É verdade que você e o filho da sua companheira, ou seja, seu enteado, não se dão bem? Não, não se dão bem, sim. Muito bem. Foi, sei lá, foi alguma coisa que teve. Alguma coisa, um juízo? Uma coisa. Bateu no juízo? Aí você resolveu tocar fogo na casa dela. Porque ele meteu uma pedra também, né? Eu não ia fazer nada de graça. Como é que é? Eu não ia fazer isso aí sem ter um... Ele meteu a pedra em você? Ah, então há uma desavença entre vocês dois. Ah, não é o Coroa? Então tem uma desavença. Tem ou não tem? Tá rolando. Teve, mas só que nunca existiu nada, né? Sim, mas pra você tocar fogo... Não é que vai acontecer, não, não sei não. Pra você tocar fogo na casa dela, primeiro não houve essa agressão, como você tá dizendo? Discutir uma discussão lá, besta. Quem é o Cramunhão? Não, tem uma discussão lá. Não, o nome dele? É Rarisson. Rádison? Rarisson. Rarisson? É uma raridade, então, ele? Eu tenho uma reportagem com ele já. Sério? Com certeza. Já fiz uma reportagem com ele? Aqui mesmo. Aqui? Acusado de quê? Não, é... Foi, sei lá, um assassinato, parece, o outro desse. Não sei não. Você me parece que tem medo dele, né? Tenho nada. Tô com medo de ninguém, não. Tô com fogo na casa toda, rapaz. Isso mesmo? Na casa toda? Pô, mas vou pagar, vou confiar, vou pagar. Vai pagar como? Vou pagar. É prejuízo. Não trabalho, eu vou pagar. Quanto prejuízo? 20 mil. 20 mil? Eu ia falar isso aqui. Queimou tudo. Vou pagar. Graças a Deus. Então, fala, manda arrecadinho pra ela. Pra quem? Pra sua mulher. Tá aí. Tá aí? Quer falar com ela? Você ama essa mulher? Ela já foi apaixonada por ela. Você trabalha de quê? Operador. De que? De máquina. De corte. Carteira assinada? Ganha quanto por mês? 900. Não, não vai ficar aí uns três anos pagando. Eu pago logo aí. Tô vendendo minha casa já. Tão duas casas, eu vendi. Ela vai lhe perdoar. Por quê? Não acredita que a sua mulher vai lhe perdoar, rapaz? Rapaz, é uma das coisas. Qual o nome dela? É Nete. Como? Nete. Nete. Onde é que ela é pra ela? Fala do seu amor por ela. Que amor existe? Não existe amor, não, rapaz. Não? Não existe, não. A casa não é minha, não. Ela é esposa dele. E e o prejuízo? O prejuízo ele vai pagar. E a senhora que tá perdoado? Não, mas porque a casa não é minha, a casa é de aluguel, que eu morava de aluguel. A minhas coisas aqui queimou, tá perdoado, sim. Não precisa pagar nada? Não. Mas vai morar com a senhora ainda? Vou. Sério? Em nome de Jesus, vou. Você não quer largar ele? Não. Aí, Israel, tem com moral. Tem comédia mesmo. Ela quer, ela diz. Vai perdoar. Ela é louco, porra. Ai, você é louco por ela e ela é louca por você. Nada a ver. Ah, vamos fazer a pose, dormindo? Tem que encerrar o ano. Pode ser? Como? Fazer a pose. Vamos lá? Que pose é... Agora. Em 2012, Israel Pé na Cova, faça a sua pose. Tá uma profissão errada de repórter. Por quê? Isso é muito engraçado. Muito engraçado, a profissão errada.